E aí, Gabislow, de boa? Mano, eu não tô bem não, velho. Por quê? Por quê? Cara, sabe o Valt? Então, tá vendo ele por aqui? Não, ele tá treinando, foi fazer alguma coisa? Ele fugiu. Ele fugiu? É, ele fugiu, ele ficou com medo e fugiu. Nossa senhora, é sério? Sério. E ele te falou isso? Mano, não, ele simplesmente deixou um bilhete. Nossa, essa é a sua dúvida, meu Deus, Gabislow. Mas enfim, hoje é o dia do torneio, Gabislow. Então, antes de ir pro torneio, eu construí, já te passei a coordenada aí, beleza? Tá, daqui 10 minutos a gente vai pro torneio, pode ser? Tranquilo, eu sei que eu vou ganhar mesmo. Só vou pegar algumas carnes antes, eu também já tô pronto e confiante. Então, a gente se vê no torneio, Gabislow. Beleza. Bom, rapaziada, eu já falei aqui com o Gabislow sobre o torneio. Mas a verdade é que eu não vou pegar carne, eu vou em busca das esferas do dragão. Porque eu preciso de 4 esferas. Porque se eu tiver 7 ao total, eu invoco o Shenlong. E eu tenho 3, ou seja, 4 mais 3 é igual a 7. É só procurar aqui algumas esferas. Ah, tem uma aqui perto. Por aqui, achei. Boa. Tem outra? Não, era da onde tava a mesma. Ah, ainda fica aqui a localização. Tá, tem mais uma esfera por aqui. Ih, tá, achei já. Beleza, falta duas. Oxi, outra perto? Caraca, tá bem GG então as esferas. Cadê? Mais uma esfera pra coleção. Falta uma. Será que por aqui do Babidi deve ter uma? Vamos, falta só uma esfera, eu não tô encontrando. Ih, apareceu uma no radar, a última. Achei. Boa, agora eu tenho a 7. Pra completar essa missão, eu tenho que ir pro Bioma Planks. Encontrei. Aê, moleque. Meu Deus, já é contra o Bills. Bom, vai ser um pouco difícil. Pra isso, eu vou usar meu poder máximo, já que ele é um deus. Uou! Eu me tornei um lendário de novo! Bom, bora lá, Bills. Nossa, ele não toma quase nada de dano, galera. Tá, tem que tomar cuidado que ele tira a vida e não toma quase nada. Também ele é um deus, né? Toma, Bills, toma, Bills. Toma, Bills! Toma, Bills! Ai, Bills! Tá, o Bills é muito difícil, galera. Ele é muito difícil. Eu vou ter que comer uma. Agora toma. Já era, Bills, já era, Bills. Nossa, Bills, você tem muita vida, moleque. Nossa, é muita vida que esse bicho tem. Já era, Bills. Concluí a primeira parte do Bills. Aê! Ixi, agora que é o problema. Eu preciso me transformar no Super Saiyan God. Mas pra isso, eu preciso invocar o Shenlong. Pra invocar o Shenlong é simples. É 3 aqui, 1 no meio e 3 assim. Agora eu chamo o Shenlong. Toma. Meu Deus, é o Shenlong. Fala com ele. Pronto, galera. Agora eu basicamente consigo me transformar no God. Porque eu já tenho aqui o God Form. Mas eu ainda não posso me transformar no God. Porque eu preciso de um Super Saiyan pra isso. Ah, eu tenho que ir em busca do Valt. Bom, mas como já ficou de noite, vamos pro torneio. Eu fiz a arena do torneio pra cá. Então vai ser só seguir reto. Aí, já tô enxergando a arena que eu fiz. E muitos ki ali já. Aí, rapaziada. Tá todo mundo aqui já. Ah, meu Deus, até o Krinzo. E aí, mano, tranquilão? E aí, Krinzo. Veneno. E aí, veneno. Opa. E o Tenchi. Nossa. E aí, tudo bem? Então tá, né? Vocês vão tudo participar do torneio? Óbvio que eu vou participar do torneio. Seu fraco. Fracassado. Tá. Eu acho que esse maluco aí tá doido. Bom. Ele é maluco. Então, agora vai ser só esperar o último participante. Que é o Gab Slow. Então. Sempre Slow, né? Ele vai chegar quando ficar de dia. Ele falou pra mim. Então é só esperar. Cara, eu tô sentindo esse ki, mas ainda não tô encontrando um aninho, velho. Acho que é o meu. Acho que é o meu. É o seu? Ali. Ele ali. Eu tô sentindo. Ah, chegou, hein? Ah, não taca não. Não, não taca não, mano. Não, ele já chegou até. Nossa, é. Não taca não, velho. Pô. Cara, calma aí. Calma aí. Crazy. O torneio não era só entre a gente. Ah, eu resolvi chamar todos os meus amigos. Por quê? Mano. O quê? Tá com medo? Tá com medo? Eles são fracos. Eles são fracos, mas tipo... Tá, enfim. Eu posso falar quais são as regras do torneio? Beleza, né? Bom. As regras são bem simples. Só não vale matar. Sério? Ah, não vale matar. Não pode ataques de ki pra não destruir a arena. Não gostei dessa regra. Eu não gostei da primeira regra. E... Bom, não pode cair pra fora da arena também. Pô, calma. Eu tô sentindo que o seu aqui tá baixo aí, mano. Toma mais carne aí, mano. Ah, valeu, mano. E também... Nossa, o Gabisgo... O cara não para, né, mano? Para aí, Gabisgo, por favor. Tá, deixa eu explicar mais. Não, calma. Deixa eu explicar mais. Aqui tem um dropper. Ou seja, tem duas cores, que vai ser um contra um. E tem um branco. O que significa esse branco? Esse branco vai ser a repescagem. Ou seja, vai ter a repescagem. O que pegar o branco vai cair contra os dois que perderes. Porque vai ter dois perdedor e dois ganhador. Então, é isso, praticamente. Ah, pode ser o primeiro por ordem de... Pô, se for por ordem de nome... É, eu, tá. Vai lá, puta. Vai tu, boba. Ai, caramba. Tá. Azul. Vai lá, Gabi. Só eu agora. Olá, o... Azul. Eu contra o Krinzo. Ah, trago o velão. É eu e agora. Eu vou. Vermelho. Minha vez, minha vez. Deus. Vermelho. Você tá roubando. Coloca de novo. Ah, o veneno é branco. O veneno tá repescagem. Beleza, então. Muito ruim esse veneno. Horrível, horrível. Não, mas eu vou ser o branco. Não, você vai. Ele é por tu parmii. Ele é por tu parmii, mano. Não, sem choro, Teixe. E eu conto o Krinzo primeiro. Sem choro, Teixe. Não, não. Tem que colocar de novo. Eu quero de novo. Não, para de chorar, Teixe. Mas o branco não é perdedor? Nossa. Eu vou ser o primeiro a lutar. Tá, eu vou ser o primeiro. E vamos, Krinzo, lutar? E você? Tranquilo, mano. E aí? Tá tranquilo? Não vai. Calma, tá? Vai com calma. Eu tô muito bem aquecido. Você tá bem aquecido? Tão bom. Não tô muito bem. Não vou. Friend fist on. Confere. Confere, confere. Então, beleza. Krinzo, eu assumo que eu tô com um pouquinho de nervosismo. Mas vamos. Também, mano. Eu tô bem. Você está pronto? Tô bem, mano. Tô suado. Tô suado. Vai, faz a contagem. Faz a contagem. Deixe aí. Faz a contagem que eu tô a mil. Eu não, cê é louco. Tem que ir de vez. Um, dois, três e valendo, Krinzo. Então, toma, Krinzo. Calma. Não tô segurando não. Vem com tudo. Vem com tudo. Beleza. Toma aí, Krinzo. Cara, o problema é eu não tô conseguindo focar em você. Calma aí. Aê. Bora, Krinzo. Agora o negócio vai ficar malucão. E aí, Krinzo? E aí, Krinzo? E aí, Krinzo? Eu acho melhor você soltar todo o seu poder, Krinzo. O meu poder? Eu acho melhor você. Tá fazendo cosquinha. Você quer que eu solte o meu poder, então? Bota aí, pô. Então toma o Kaioken quatro vezes. Kaioken? Toma. Vem, então. Beleza. Agora dá um pouquinho de dano. Dá um pouquinho de dano? Eu vou ter que mostrar meu poder pra você, mano. Você tem o poder também? Mostra. É, não é segredo. Ó, ó. Deixa eu ver. Você é um Saiyajin também. Respeito o Saiyajin, né? Bom. A gente não vem brincar em nada. Ah, você tem essa... Você tem uma transformação. Beleza, Krinzo. E aí, mano? Vai agotar caramba. Vai ficar de graça. Vem, pô. Vem pra cima. Tá comendo agora. Toma. Ah, Krinzo, eu acho que com você eu vou ter que mostrar também a minha técnica, viu? Que técnica? Que técnica? Essa daqui. Você tá com o Super Saiyajin 1, né? Esse daqui é o Super Saiyajin 1, Krinzo. Tá vendo? Mas você tá de cabelo verde? Esse daqui é o Super Saiyajin 2, Krinzo. E agora esse é o Super Saiyajin 3. E aí, Krinzão? Calma aí, calma aí. Não tô gostando desse negócio. Você conhecia isso? Você conhecia esse daqui? Não conhecia nada. Bom, porque você tá de frente com o lendário Super Saiyajin. Então, toma, Krinzo. Krinzo, você é um bom guerreiro, mas eu posso falar com você? Pode. Bom, se você me ajudar em uma coisa, eu posso te mostrar todas essas técnicas e poderes. Então, se você for o Saiyajin de coração puro, venha falar comigo, beleza? Tá bom, eu vou ganhar esses poderes que você tem aí também. Vai, mano. Você vai ganhar. Mas você tem que ser um Saiyajin de coração puro. Tem coração mais puro que o meu? Não sei, velho. Mas vamos pra próxima luta? Vamos, velho. Eu já tô... Agora é quem na luta? É Gabislow e Veneto? Não, é Gabislow e tem X. Vai. O grande e poderoso. 1, 2, 3 e... Pode você trocar se quiser e fala aí, conversa. Esse... Calma aí, você tem uma transformação, mano. E aí, Gabislow, tá em choque? O cara tem uma transformação, mano. Calma aí, então. É que o meu Ki, ele ilumina... Ah, é? Ele está fazendo o meu... Calma, 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 calma. O que foi, Marinho? Eu vou ter que mostrar meu poder secreto. Eu mostro. Que poder secreto? Posso mostrar? Mostra. Ai, meu Deus, mano. Ô, Crazy, calma aí. Mano, você tem certeza que eu tenho que lutar contra a escada, velho? Mano, sim, velho. Ele tá com o poder máximo aí, Gabislow. Toma cuidado. Ai, meu Deus. Vamos lá, então, Tenchi. Gabislow. Vai. Toma cuidado. Nossa, o Tenchi tá forte, hein? Você é o que, Tenchi? É, com certeza. Ele tá muito forte. Ele é o quê? Ele é humano? Eu acho que ele é humano. Nossa, esse Moicano tá ridículo, mano. Você é ridículo. Não faleci do cacaroto. Ué, mas quem é cacaroto? É, é, é. E, bom, o que eu confundi com o super sardinho, ele é só loiro mesmo. Ah, você achou que ele era um super sardinho, Gabislow? É, ele é um humano. É tão ruim, mano, que você perdeu pro cara que ele. De uma forma completa. Não, você percebeu uma coisa. Sai de cima de mim, sai de cima de mim. Eu tô pensando em cima desse verbo. Nossa, para, Gabislow, de ser assim. Fala, Gabislow, para, para. Fala isso pra ele não. Nossa, alguém tem uma comida. É, e até uma comida aqui. Nossa. Ô, mas você é um humano muito forte, Tenshi. Como você conseguiu esses poderes? Bom, eu treinei com o Mestre Kame. Entendi. Bom, agora é a repescagem. Como vai funcionar essa repescagem? Vai ser assim. Os três vão lutar junto. Só isso. O que sobreviver vai pra final. Não, não é pra final não, né? O que sobreviver é o terceiro que eu cologar. É. Entendi, entendi. Então a coisa vai ficar interessante aqui, então. É. Aí, Gabislow, pode fazer a contagem, já que você foi o último vencedor. Beleza. Então, vai lá. Todos preparados aí? Não. Não, nem um pouco. Calma. Ah, então... Vai, no seu tempo, Tenshi. Seu tempo, mano. Óbvio que é no meu tempo. Nossa, cara folgado não, Gabislow. Conta aí, vai. Beleza, vai, vai. Três, dois, um e valendo. Pô, o Veneno nem lutou ainda. Tá descansado, hein, Veneno? Aproveita. Ô, ô, ô. Calmou, calmou. Não foi justo, não foi justo, não foi justo. Já acabou com o Tenshi? E aí, Veneno? Vai-me fraco, insolente, inútil. É, esse é o sobreviver de impuro que você quer pro seu time? É, então acho que esse cara não tá puro, não, mano. Desculpa. Nossa, Veneno. Tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. Porra, Veneno. Calma aí, eu vou me transformar, mano. Calma aí, Veneno. Ô, Veneno, você é o quê também? Ó, super-humano. Nossa, mano, os humanos tão mó forte, velho. E aí? Vamos ver quem vai ganhar essa luta. E aí, Gabislo, o que você acha? Mano, sinceramente, eu acho que o Sayajin ali ganha. Sayajin, mas o Veneno é muito bom, velho. É, também. Nossa. Bom, Veneno, você lutou bem, mano. Também, ó. Sayajin são muito resorte com os humanos, né, velho? Bom, agora é a final, velho. E aí, Gabislo? É, crazy. E aí, tranquilo? Você está pronto, maninho? Bom, bora. Nossa, que final é bem, mano. Sayajin contra Coiseano, quem diria? É, então, eu vou falar que eu estou um pouquinho nervoso. Calma aí, deixa eu dar um menino aqui que está doente. Vamos ver, vamos ver, menino. Nossa. Aí, pronto, pronto. Levantou aí, menino. Ele chegou me batendo, mano. Ele chegou me batendo ele, mano. Desculpa, velho. Pode ir, Gabislo. Beleza, bora. Vai, na contagem. Então, no três. Um, dois, três. Que a luta tem... Comece. Vamos, Gabislo. Comece, bora. Nossa. Tá, Gabislo. Nossa, Gabislo, você está forte. Não, você que está forte. Calma aí. Você acha que eu estou... Nossa, estou confundindo. É muito o que? Meu Deus. Achei. Cara, o que você está fazendo na sua vida, mano? Bom, eu não quero brincar com você, não, mano. Eu acho que eu vou logo, sabe? O quê? Vou usar o meu poder máximo. Você vai usar o seu poder máximo? É, óbvio. Você acha que, então... Cara, acho que eu vou ter que usar o meu poder máximo também. Cara, eu quero acabar com você de uma vez por todas, mano. Bora. Meu corpo aguenta a Super Saiyajin 2 e Kaioken. Vamos? Beleza. Então, calma aí. Isso aqui requer um pouco de Ki para transformar, mas tranquilo. Bora. 3, 2, 1 e foi. Nossa. Tá puxa. Vamos? Vamos. Vai. Toma. Ai, ai. Eu não estou enxergando nada. Meu Deus. Não, não. Calma, calma, calma. Nossa, eu não estou enxergando nada. Calma. Mano, eu tenho que acabar com essa luta rápido. Meu corpo não aguenta. Mano, você está muito forte. Tipo, muito forte, cara. Toma. Calma. Calma. Ah, moleque. Venci, Gabislow. Caraca. Bom, você lutou bem, Gabislow. É sério, eu achei que eu ia perder, mano. Mas, como prometido, Gabislow, você vai parar de fazer maldades pelo mundo? E se eu não quiser? Ah, mano. Aí você não é um homem de dignidade, né, velho? Porque a gente tem... Mas ele não é um homem. Ele é o quê? Cara. Não é um artista, né? Para de pisar nele. Sinceramente, sinceramente, eu odeio vocês. Nossa, você perdeu para ele, mano. Eu odeio vocês, entendeu? E, cara, sinceramente, eu não estou nem aí para esse planeta. Eu acho bom você, sabe, me finalizar por uma vez por todas aqui. Eu não aceito perder para você. Não, cara. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Para de bater nele. Senão eu vou ficar com raiva. E aí, Gabislow, qual vai ser o seu destino? Porque eu estou te dando a oportunidade de ser uma boa pessoa. Uma boa pessoa, mano? Você acha mesmo que eu quero ajudar você? Eu quero ajudar esse planeta? Eu quero ajudar alguma coisa? Não, cara. Mas, tipo, você pode viver em paz aqui no nosso servidor e jogar numa boa. Cara, eu estou pouco me ferrando para esse planeta, para esse servidor, mano. Nossa, meu Deus. Bom, gente. Caraca, ele cagou para a gente. É, ele está indo embora. Nossa. Que otário. Grinzo, eu preciso te falar com você. Tranquilo, mano. Beleza, vem aqui. Me segue. Galera, já já eu falo com vocês, beleza? Ah, eu estou falando aqui, então. Beleza. E aí, Cris, você está me seguindo? Estou mesmo, meu nome. Beleza. Se destransforma aí, por favor. O que você queria falar comigo sobre um assunto aí que você não quis falar? Bom, eu vou te ensinar algo. Se você for um saiyajin de coração puro, eu vou te ensinar uma nova transformação. Mas você precisa ser saiyajin de coração puro. Eu acho que eu sou saiyajin de coração puro. Carrega seu ki no 100. Tá, tá no 100. E começa a se transformar no já. Pode ser? Pode ser. 1, 2, 3 e começa a se transformar. Beleza. Agora começa a soltar todo o seu ki. Aperta R. R. Isso. Mira em mim. Aê. Crinzo, essa transformação aqui você consegue se você for um saiyajin de coração puro. E eu quero ensinar ela pra você. Tá vendo? Que transformação é essa? Agora eu sou um deus super saiyajin. Tipo, deus, deus, deus mesmo? Tipo, deus, deus? Sim, eu tenho os poderes divinos. Eu não acredito. Me dá um tapa. Sério? Uhum. Mas, cara, não é o meu poder máximo. Mas, bom. Eu só tô usando pouco do meu poder. Caraca. Você vai me ensinar a fazer isso, né? Vou. Mas você tem que ser um saiyajin de coração puro. Então... Mas se eu conseguir te ajudar é porque eu sou coração puro, né? Eu acho. Beleza. Então você vai seguir comigo nessa jornada? Com certeza, amigão. Rapaz, agora... Rapaz, agora...